Beleza, aqui a gente chega no Parque das Aves, R$ 40,00 de ingresso, vamos conhecer. Tia, tá aqui, Tia. Vamos lá conhecer. Aqui tem toda uma história, aqui. Aqui a galera, aqui. Vamos lá, vamos conhecer. Um pouco dos animais que a gente vai encontrar aqui, que estão aqui nesse espaço. Olha que lindo, que filme. Olha que lhe brilhante. Olha, todas com peça, olha. Que lhe brilhante. Não olhe, olha. Vamos olhar se já faz aqui. Não olhe. Se já faz aqui. Olha que lhe brilhante. Está livre. Está livre. Está livre. Vamos lá, muito turista aí, mas, meu... O que a gente encontrou aqui é bromélia, cheio de bromélia aqui na árvore. O que a gente encontrou aqui é bromélia, cheio de bromélia, cheio de bromélia, cheio de bromélia. Poreker, cheio de bromélia. Caramba! Aqui tem umas soltas. Vamos lá tudo bem? Como que funciona o parque aqui? Abre a bilheteria às oito e meia e fecha às cinco horas. O pessoal ainda tem até seis, seis e meia para terminar. Todos os dias está aberto? Todos os dias. Não tem nenhum dia que fecha o parque. Qual a quantidade de aves que vocês têm hoje? Você tem ideia? Mais de mil aves. O que você diria que são as raridades especiais aqui? Aves especiais? A gente tem mais de 100 espécies de aves. Entre elas, a gente tem cerca de 30 espécies ameaçadas. Tem alguma assim? Arara azul grande, por exemplo, é uma espécie ameaçada de extinção. A gente tem papagaio do peito roxo, que é ameaçado de extinção. A gente tem aqui no parque, deixa eu ver, papagaio xalá, ameaçado de extinção. A gente tem botum de alagoas, a gente tem jacutinga, macuco, são bichos ameaçados de extinção. Esses pássaros, na maioria assim, são, como é que eu posso dizer, presos mesmo em cativeiro ou não? São alguns ameaçados e são trazidos para vocês aqui no primeiro encontro? As nossas aves, 50% são aves que vieram de apreensões, de tráfico e de maus tratos. 43% são aves que nasceram aqui no parque, tem reproduções aqui no parque também. E 7% são aves que é feito muitas vezes permutas em outros parques. Legal, valeu aí. Aqui é a arara, a arara azul grande, a arara vermelha grande e a arara azul grande. Normalmente, tudo bem que é a variedade. Elas não poderiam ficar juntas ou não? Não pode ficar juntas. Aqui são aves de reprodução, são casais. Ah, sim, são casais de reprodução. A gente perde a oportunidade aí de ir perguntando para o pessoal, né? Mas olha só, que legal o ambiente aqui, ó. Ali, ó. Para vocês verem. Olha o que que são aqui. Interessante. Mas olha aqui. Para você viajar, hein? Aqui são os flamingos. E aqui o pessoal, só na... Para lá para bater uma foto de vocês, então. Olha só como é que eles ficam ali, ó. Interessante, né, vó? Meu Deus, como eu falo das coisas. Vamos lá. Você consegue dobrar as pernas daí e se agachar, né? Acho que é muito grande. Aqui, aqui. Aqui não, aqui. Dobrou as pernas. É. É, eles falam diferente. Eles falam diferente. É uma raça, não é? Não, é a outra raça. Não, mas ele pode fazer nenhuma coisa. Não, é uma raça, não. Quer dizer, é raça diferente. Vamos lá. Não, não, não. A perna deles é mais curta. Olha o tanto de bromélia, tudo bem seu nome? Márcio. Márcio, que variedade são essas bromélias aqui? Essas vão com várias qualidades, né? Tem a lingulata, tem a conífera, assim, cada um tem um nome diferente. Márcio é tudo bromélia, tudo do toque. O que você sentiu? Que elas gostaram da sombra aqui? Cara, elas gostavam mais, agora tá bem... Não são muito versos aí, já perderam tudo a cor, estão bem apagados. Antigamente elas cantavam mais tempo. Gostam mais sombra, né? Mas elas cantavam mais, agora estão perdendo a cor mais cedo. No caso aqui, vocês repõem ela ou não? Sempre estão repondo. Ah, então sempre tá repondo, né? Nós comprava sempre florida, né? Porque comprava elas floridas, agora não. Agora estamos apanhando só os brotos mesmo, já. Do outro lado aqui mesmo, né? Assim. A gente leva lá pra baixo, mas muda as mãos. É, aqui no parque todo, que variedades que você tem de plantas, assim, que vocês trabalham? Que vocês mexem? Ah, flor assim, você fala? É, de flores mesmo assim que vocês... Flores é mais bromélia mesmo. Mas... Ele come, assim... Essas e até... Quantas... Tem algum, assim... Pra ave, tem alguma... Preocupação com ela ou não? Não tem nada a ver? Não, as aves realmente põem frutas, né? Assim, nos viveiros é mais fruta. Assim, elas não ligam pra... Se tem uma flor, alguma coisa, não? Não, elas... Se pararam mesmo, porque elas passaram pela frente, elas levam embora. Se pararam. Tá bom. Muito obrigado, amigo. Bom serviço aí. Olha aquela lá no meio. Qual você fala? Aquela do meio ali, bem branca. A branca lá em cima. Que ela é uma varia gata. Varia gata? Muito bonita, hein? Então, essa aqui é uma bromélia varia gata. Olha só como é que ela destaca a folhagem branca dela. Legal. Lugar bem sombreado, ó. Bromélias contra dengue, ó. Vamos lá, vamos continuar. Nome? Adão. Adão, o que que a gente vai ver aí? São pássaros nativos da Mata Atlântica. E aí, pode ter um contato normal assim com a gente? É... Na verdade, não pode tocar neles, então... Assim, mas digo... Esse... Tá no ambiente? Sim. Qual que é? Tem algum especial aí? Tipo uma cuca. Que ele bota o ovo azul e tal. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse qual que é? Esse é o Siriema. Siriema? Sim. E esse preto aqui? É o Moçomun Penache. Pequenininho? Perdido. Qual que é o macuco que o pessoal fala? O macuco ele é parecido com o Perdido, só que ele é mais acinzentado. Eu acho que ele está lá no final. No final tem bastante na porta. Tá bom. Valeu, hein? Bom passeio. Obrigado. Aqui um pouco das variedades aqui, né? Olha ali um pretão. Calma. Ah, um tá ali meio que fazendo ninho e o outro tá aqui em cima. Tem uma tajaruguinha ali também. Que nem eu falei pessoal, não entendo muito de pássaros, mas vou tentar mostrar pra vocês como vocês estivessem aqui olhando. Olha lá. Aqui a gente que tá na jaula deles, então eles estão todos soltos e a gente tá preso junto com eles aqui na jaula. ей! E aí E aí Ah, um ali escondido também. E sim, se for mal ficar de qualidade. É, ele deve estar acostumado já. É. Ah, um ali correr, né? Qual é esse aqui, amigo? Ah, já vou Amigo Qual que é aquele pequenininho ali que passou pulando aqui? Olha lá, ó Olha lá atrás, lá, correndo Da perninha, mano Aquela é uma saracura Ah, saracura Saracura 3 potes Tem esse preto aqui ou o que? Que ali é um pujubi E a gralha cancã Ah, que bonitinho Aquela é uma jacutinga, né? A ideia de que eu não vejo é uma jacutinga Lá em cima Esse é a amarelinha ou o que? A gralha cancã Aquela é a gralha cancã A gralha cancã Como que é o macuco aqui? O macuco tem lá Ah, aquele cinza grande lá, né? Parece que é uma perninha Obrigado É, a gente sabe ver o deles Olha o tamanho, ó Vixe, olha só o cabelo dele Vamos lá Aqui eu não tô vendo os passarinhos, né? Aqui eu não tô vendo a canela Cadê? Só tem um nome Eu tô vendo a canela Tá lá no cantinho Tá lá no cantinho Tá lá no cantinho Tá lá no cantinho Olha a galeta ali Olha a galeta ali Olha a galeta ali Olha a galeta ali Você aproveita a foto Você viu como é que aproveita tudo? É Ele aí mostrou o seu? Mostrou E aqui é a ideia, ó Ele faz um furo no tronco aqui, ó E implanta bromélio E ele tá lá Ali ele tá mudando Tanto pra apodrecendo Ele vai trocando Olha aqui, ó Olha aqui, ó Uma bromélio Um tronco Um tronco Um tronco Um tronco E aí conforme vai apodrecendo Ele vai trocando tudo Que é complicado, né? Se você ficar trocando também não dá Aqui Amarelinho, né? É isso aí Essa é a visão que você vai ter aqui Delizinho enjalado É isso